Esqui, 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 esqui. Olha, não é que ela trouxe mesmo? Olha aí. O cachorro dela tá aqui na minha visita, o Pitbull, gente. Ô, meu Deus. Opa. É a maricotinha, meu filho. Eu tô aqui conhecendo o Marjo. Cadê a tua dona que eu quero pegar? A Pitbull é ela, triste. Ela que é Pitbull. Olha só. Ela disse na minha bola. Vou levar minha... Não, não, não. A Maricotinha te ama, querida. Só que agora não tá de sonho, Dedeci. Vai, vai lá com a tua mãe, vai, nego. Vai. Ô, Tibero. O homem tá lá deitado, não é capaz de vir ajudar. Não tá vendo? O Pitbull tá aqui na porta. Olha, pega ele. Pega, pega, pega. Ó, vai. Pega ele, pega, 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 pega. Ai, eu vou dizer, né, gente. Ela trouxe mesmo. Ela disse, ah, vou levar minha busiquinha. Pode dar uma voltinha na tua casa. Eu disse, leva, querida. Leva pra gente lá pra nós conversar. Pô, não. É um baita do Pitbull. Pabaridade. Já foi. Graças a Deus. Deixa eu fechar tudo. E vocês viram? O homem, que ótimo que ele é. Pode me avançar, pode me comer. Ele não é capaz de se levantar da cama. Tu és uma cagona, filha. Um animal mansinho que é uma maravilha. Deixa de ser cagona tola. Cagona, bota a tua boca ali. Bota ali o teu pescoço ali na boca dele. Bota o teu braço ali na boca dele pra te ver o cagona. É o cu de cachorro mesmo. Não tem ninguém que me defenda. 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 Eu tenho que te botar e pro Pitbull te comer. Pra te ver. Também é uma vez trazer o cachorro aqui só pra me incomodar, né?